A mulher foi retirada do veículo pelos bombeiros. Na ambulância, Lucilene Alves Santa Rosa, de 36 anos, também foi atendida pelo médico do SAMU. Mas felizmente, foi só um susto. Ela não sofre risco, apenas teve contusões por conta do centro de segurança, colidiu de frente com o volante, mas não foi nada muito sério. Por se tratar de uma gestante, claro que o cuidado é redobrado, o estresse dela, estar muito nervosa, agrava um pouco a situação. Então nós tivemos que ir com muito cuidado e trabalhar com essa vítima. Na outra ambulância, a filha da gestante foi socorrida. A menina de 12 anos estava no banco do passageiro e também teve ferimentos leves. A gestante estava na direção do carro e trafegava aqui pela rua Tapajós, quando no cruzamento com a Tupiniquins, ela perdeu o controle da direção do veículo e acabou atingindo esta árvore. A gente percebe o capô do veículo, a parte da frente desse automóvel Gol, completamente destruída. E ela, dentro da ambulância do SEAT, essa gestante, ela não soube precisar do que realmente aconteceu. Se ela foi fechada aqui nesse cruzamento por algum outro veículo ou até mesmo se passou mal ao volante. Ela não soube precisar, como que ocorreu, mas aqui é um local bem tranquilo, dificilmente, por conta de algum fechamento de algum carro, alguma situação. O mais provável é que ela tenha passado mal e, ao entrar na rua, acabou colidindo com a árvore.